O Fala Bairro está aqui no bairro São Raimundo, na rua Capricórnio, com a rua Leste a Oeste. A situação por aqui não é diferente de muitas ruas que a gente veio mostrando ao longo do ano de 2023. E hoje, 1º de janeiro de 2024, a situação não mudou em nada. Até porque os moradores se perguntam pelo serviço de asfaltamento de ruas e avenidas que parou. Então, nunca mais houve o asfaltamento dessas ruas. Aí os moradores se perguntam por que a situação é essa. Lama, pissarra, o asfalto nunca chegou. E o que é pior? O porte, a distância de um porte para o outro é bem grande. E os postes que tem aqui, mostra aqui, muitos deles à noite não acende. Aí o que acontece? Os moradores dessas duas ruas ficam no escuro. Eu estou aqui na rua Capricórnio, mas essa rua aqui é rua Leste a Oeste. Como vocês podem observar aqui, se a situação daquela rua é ruim, essa aqui, tem uma moradora lá no fundo reclamando também. Não sei se o Fandir consegue mostrar. Ela está apontando ali, reclamando bastante que a outra rua também, a rua dela, está com esse problema. Então, os moradores do bairro, deste bairro aqui, também estão pedindo. Porque não é só essas duas ruas, mas sim o bairro quase todo tem essa mesma problemática. E mais uma vez, os moradores perguntam cadê o asfaltamento que infelizmente parou e nunca chegou nessas ruas. E o Fala Bairro continua aqui no bairro São Raimundo. Agora há pouco, uma das moradoras chamou a gente para a rua Dilma Holanda. Que a situação também aqui, como vocês podem observar, ela estava relatando agora há pouco em off. A gente estava em outra rua, ela ficou assinando para que a gente pudesse vir aqui. Porque a situação é essa aqui, vocês podem observar. A dificuldade, mostra esse outro lado aqui, Vandir. Essa outra rua aqui, que é a rua Leste a Oeste. Que a situação aqui é pior, porque se você puder observar aqui, Vandir, bem no canto, a água já carregou parte aqui da estrutura que dá suporte à casa desta senhora que está aqui do meu lado. A situação aqui é bem complicada, não é isso? A situação aqui é complicada, não é isso? Sim, muito, 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 muito complicada. E preocupante, porque aqui é casa de idosos, do Sr. Rogério Melo. E a gente fica sem poder sair de casa com o transporte, porque o transporte não passa, fica sem poder passar aqui. Quando chove a situação. Quando chove, e agora que deu a segunda chuvinha, né? Chuvinha porque não foi uma chuva tão grossa. E já está assim, a gente tem que ver o lugar que a gente vai passar, porque fica sem poder passar o carro. E aqui não só é eu que tenho transporte, a gente que tem transporte. São mais os outros vizinhos aí da frente, que tem também transporte. E eles também são capazes de relatar também a situação precária que fica aqui a nossa rua. Esse bairro aqui é um bairro que faz parte da cidade, né? E é esquecido. Eu posso dizer assim, é esquecido, porque a gente já mora aqui há oito anos, que a gente veio pra cá. E é esquecido aqui pela cidade. Nada, quase nada é feito aqui. A questão da iluminação pública à noite, que é ruim? Não, aqui a gente tem iluminação, a gente também compra lâmpadas. Às vezes a gente chama o rapaz, ele, o Rogério compra as lâmpadas, chama, eles botam, porque a gente não quer ficar no escuro também, né? É isso aí. E os moradores perguntam por que o serviço de asfaltamento das ruas e avenidas da cidade de Codó parou. A gente nunca mais viu nenhuma rua sendo asfaltada pela prefeitura. E a situação é essa, como vocês estão observando aqui. Além de muito mato, lama, segundo ela foi colocada até um barro ali pelos moradores para poder facilitar a passagem das pessoas, dos automóveis que passam por aqui, dos veículos em geral. Mas a chuva agora acabou carregando também esse barro e o buraco só aumentou. Então, com a imagem de Ivan de Neto, Sérgio Rocha, eu de volta ao estúdio do Fala Codó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho